Eu sou do século passado, já estou com 80 anos e trabalhei 30 na Sousa Cruz, exclusivamente na Sousa Cruz. E interessante, na Sousa Cruz existe uma aposentadoria compulsória aos 60, mas eu resolvi me aposentar 3 anos antes para favorecer a minha esposa, que era executiva da Sousa, da Xerox, trabalhávamos em São Paulo. E eu já estava perto da aposentadoria compulsória, resolvi antecipá-la para favorecer a esposa. Ela foi então transferida para o Rio, ficamos um ano e meio em Ponte Aérea, ela fez a carreira dela e eu me aposentei com 57 anos antecipados. A Sousa Cruz foi uma pioneira, antes de existir o sistema de previdência privada, ela já possuía um plano de aposentadoria vindo da sua matriz na Inglaterra. Nós fomos fundadores, era chamado Plano da Rainha, com uma pensão vitalícia, uma coisa fora de série. Isso nos anos 80, foi uma empresa muito pioneira nos aspectos de relacionamento com empregados. Em 84, quando houve a criação da presidência privada, o Plano da Rainha foi anexado, foi incorporado pela presidência privada, mas mantendo o sistema de não contributivo para aqueles que foram os fundadores da associação. Os novos, então, passaram a contribuir com as regras novas. E eu passei a gozar a vida. Olha, foi além, porque era um plano paternalista, vamos dizer assim, não é? Na época, ele proporcionava, quem já tivesse 30 anos de empresa, 67% do último salário. E que essa pensão seria corrigida anualmente pelos índices de custo de vida. Então, obviamente, isso criou quase que uma caixa de privilegiados, não é? Hoje, nós somos cerca de 300 aposentados nesse sistema, chamado Plano da Rainha. Os demais empregados já fazem parte da presidência privada. Não é só importante como é indispensável, não é? Hoje é um absurdo você pensar em previdência oficial do governo, não é? Eu já tenho filha e já tenho neto participando da presidência privada. Foi uma das melhores instituições criadas pelo governo. Eu sou duplamente privilegiado. Além de ter esse plano, casei-me com uma executiva, que também faz parte da presidência privada, com altos salários. Então, a nossa vida é viajar. Nós viajamos pelo menos duas vezes por ano ao exterior, felizmente, gozando de saúde e aproveitando. Extremamente contente e surpreso. Foi inesperado e achava que outros aposentados fariam o melhor juiz a esse prêmio. E é a primeira vez que a Sousa Cruz participa desse evento. Então, isso aumenta o significado da minha indicação. Obrigado. Obrigado.